Percebi lá, observar, e eu estive na frente do palco, olhei todo o passado preenchido, estava muito legal, muito lindo, e as pessoas, assim bastante, em uma área cheia de energia e de entusiasmo. Em relação a mudança, o senhor se considerou que foi o melhor fazer naquele momento da greve dos caminhoneiros, do desabastecimento, do tipo de combustível? Eu tenho impressão que se tivesse de ter mudança, não seria só o que o senhor, além de tudo que está vendo, mas é que ele tem o desabastecimento, seria legal, seria só o que o barco astral, porque, imagina, mesmo que a gente tenha pensado em direção, talvez não dessas quantidades, não poderia faltar tudo, né? Muita gente ia deixar de limpa, a gente ia colocar de locomoção, de ter que colocar o combustível para os carros, porque a conta é reduzida, ela está trabalhando com apenas 50%, teve um período de função de 30, 40%, o importante é que a produção é mais acertada, mas o dobendo, que é a melhor, acho que o resultado era isso, porque aí conseguiu, na abertura, obter o mal,